Nós não amarramos com o deus Eu acho que eu não estava jogando nessa época, então não sei, certinho Mas dessa vez eu ia com o M4 Demônio, o primo principal Daí tem aqui a BZ Diamante e a BZ Diamante Bom, até agora eu já gastei uns 300k de zp, ou um pouco mais na verdade, muito mais E tirei duas M4 de dragão em chamas e nada de nenhuma dessas trilhas Eu quero tirar o M4 Demônio, né? Como vocês podem ver, eu até receitei 5 vezes Se não tivesse receitado, eu já vou ter ganhado, né? Mas vamos lá, como vocês podem ver, eu estou com 107k de zp Eu vou comprar uma vez de 50 Aí vai dar para dar um giro E se eu não ganhar, eu compro de novo mais uma de 50 Vamos lá então, vamos na primeira aqui Vamos lá Duas chances aqui, né? Vamos ver se a gente tira pelo menos o M4 Demônio dessa vez Que é a principal que eu quero, porque eu ganho só ela mesmo Que a BZ eu já tenho, né? Essa serpente marrinha aqui, né? O M4 Demônio não tem o diamante E nenhuma do diamante também E só tem o M4 Demônio aqui que vai anunciar no chat Então vamos lá Como é que saiu no 4 Demônio? Vamos começar aqui Ah, o seu vitorioso já aparece aqui embaixo Bom, pelo menos na QPZ, né? Vamos lá Temos mais uma chance, hein? Vamos ver se vem... Tem que relogar aqui agora Porque buga na hora de comprar, né? Vamos comprar aqui mais 50 Vamos ver se vem Dessa vez eu acho que eu não vou parar 56, certinho Vamos ver se vem no caso do Demônio dessa vez Lembrando, já tem a QPZ serpente marrinha Sacanagem, esse taial de novo, hein? Vamos lá Ó, baixo de diamante É, tá bom, né? Pelo menos não é a QPZ serpente marrinha, né? Mas é isso aí Acho que eu vou tá comprando mais EP Dia 1, né? Pra aproveitar o bônus Então eu vou comprar 150k Vou ter duas chances Se eu não ganhar nessas duas chances, cara E ficar pra última Vai ser 133k, cara Então mais que isso não aconteça Eu tô com azar, cara Eu quero que caia na primeira Logo essa ou essa Que eu não tenho nenhuma das duas, né? Porque eu já tenho aqui a QPZ serpente marrinha Mas o vídeo é esse, né? É mais do Evandro aí Roletando na nova roleta e tal Se inscreve no canal aqui do YouTube Se inscreve aí, deixa o like Segue a Grinoise aí no TikTok também Vou deixar o link aí na descrição E vou tá trazendo um pouco mais de vídeo assim Conteúdo bacana e tal Beleza? Muito obrigado a todos que assistiram E boa sorte a roleta na roleta aí Valeu!